Boa noite para você que assiste a programação da TV Integração. Em alguns instantes, o sinal analógico será desligado em Uberaba e Água Cumprida. E se você está me assistindo, significa que na sua TV está chegando o sinal analógico. E como ele será desligado agora, às 23 horas e 59 minutos, para você continuar assistindo a programação da TV Integração, precisa instalar o kit digital na sua televisão. Ele é composto de um conversor e uma antena UHF. Você pode comprar em qualquer loja que venda antenas, ou se for beneficiário de algum programa social do governo federal, pode solicitar o seu de graça. Para saber se tem direito, basta ligar no 147 ou acessar o site, seja digital.com.br barra kits. Agora, pode ser que a sua televisão precise apenas sintonizar os canais digitais da TV Integração. Então, anote aí. Em Uberaba é o 3.1 e em Água Cumprida o 9.1. Assim que essa transmissão terminar, esse canal vai exibir durante 30 dias um comunicado informando que a transmissão foi interrompida. E o número do canal digital para você sintonizar de graça toda a nossa programação. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Anatel informam que a transmissão analógica deste canal foi interrompida. Assista a mesma programação no canal digital 3.1 em Uberaba. Acesse seja digital.com.br ou ligue grátis 147 e tire suas dúvidas. Oferecimento, Caixa, o maior incentivador do esporte brasileiro. Coca-Cola, agora suas tampinhas fazem música, entre no ritmo. McDonald's, 0204, este mês o McLanche feliz. Desodorante Gilete, 48 horas de proteção seca contra o suor. Itaipava, a cerveja 100%. Liberty Controle, fame ilimitado mesmo sem recarregar. Diesel S50, a nova geração do diesel Petrobras. Nino Fases, um nino para cada fase do seu filho. Apoio Rede Globo.